Queridos, a parte do Senhor, abra sua Bíblia, por favor, Livro de Lucas, capítulo 1º, Evangelho de Lucas, capítulo 1º. Irmãos, essa semana foi complicada para mim, eu estou num ciclo de gripe, parece que só venço, só vou conseguir vencer mais para frente um pouquinho. O pastor César, carinho, o cuidado com a gente, falou, William, você está bem, dá para pregar e tal. E aí vem aquele negócio do coração, o senhor já conhece gente com fome de bola, o cara que só quer jogar bola, tem gente que tem fome de púlpito. Eu pensei, falei, meu Deus do céu, pastor, o senhor que sabe, mas eu estou preparado, eu já tinha estudado, estou preparado. Mas, de qualquer forma, pastor, eu sei que eu não precisaria fazer isso pelos trâmites da coisa, afinal de contas, sou o seu copo-apostor, mas eu gostaria de lhe agradecer. Que Deus possa lhe abençoar imensamente, eu acho que esse momento aqui também é um momento didático para algumas pessoas que sobem aqui em cima, sempre agradecer a autoridade que está sobre a nossa vida. E nós estamos aqui por permissão de Deus e permissão da autoridade. Se alguma coisa aqui for falada de errado, é ele quem vai dar conta diante de Deus, porque, afinal de contas, se delega a tarefa, mas não se delega a responsabilidade. A responsabilidade sobre a sua vida não está sobre os meus ombros nesse momento, continua sobre os ombros dele. Então, eu agradeço a Deus pela sessão do púlpito e pela sessão da responsabilidade ministrada à palavra. Muito obrigado, pastor. Que Deus possa lhe abençoar. Lucas capítulo 1, versículo 4. O primeiro versículo que eu quero ler nessa noite é o versículo 4. Ele diz assim, Para que conheça... Vocês encontraram? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Para que conheças a certeza das coisas que já estás informadas. Isso aqui é uma informação que Lucas passa para Teófilo, seu amigo, e diz, olha só, eu estou te escrevendo uma carta para que você tenha certeza de algumas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A certeza de algumas coisas e como Lucas começa com essa certeza. E então, pulamos para o 19. Ele diz assim, Respondeu o anjo. Houve um anjo na história. E disse-lhe, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Diga comigo, assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres notícias, ou alegres novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Somente até aqui. Queridos irmãos, diante das teorias, dos pensamentos humanos que nós temos, Alguns deles se relacionam ou se referem a Deus. Se relacionam ou não, se referem, melhor dizendo, a Deus. Dentro dessas teorias que se referem a Deus, temos várias delas, vários entendimentos que o homem acredita que aquilo ali reflete a pessoa de Deus. Uma delas, panteísmo, fala que Deus é tudo e tudo é Deus. Pan. Pan americano. Todo americano vai lá e disputa alguns esportes. Pan americano. O pan, no grego, vem exatamente dessa questão do todo. Então o todo. Fala que tudo é Deus. Então a lua é Deus, o sol é Deus, o rio é Deus, o vento é Deus, e por aí vai. Os fenômenos da natureza são deuses, cada um é Deus, e cada um, dependendo do nível de panteísmo, cada um recebe um nome. Nós encontramos, na conquista aqui do país, nós encontramos índios que adoravam a lua, adoravam e etc. Eu tinha um, eu doei essa bíblia, mas eu tinha uma bíblia em Tupi-Guarani, inclusive lá de índios, lá da Bolívia. E essa bíblia, na capa dela, que era a tradução de palavra de Deus, já estava ali, Tupi, não sei o que, não sei o que lá, que eu não sei falar Tupi-Guarani, não sei nem falar português direito. Mas aí, ou seja, as palavras que eles utilizavam, também são pontes para a gente falar do Evangelho. Mas a verdade é que os índios eram um grande exemplo de panteístas, de panteísmo. Há outra teoria em que Deus é único, mas em compensação, o seu corpo, a sua estrutura está em seus pedaços. Alguém já falou que os seus cabelos são as galáxias. E não sei o que, é muita viagem para a minha cabeça isso. Mas o camarada fala que o coração de Deus pulsa, e a terra pulsa por dentro também, e o sol é a sua mente, e não sei, mas é um Deus pequeno que cabe no universo. Essa que é a verdade. Mas existe duas teorias que chegam muito, uma é a nossa, e a outra que chega muito próxima da nossa. Passando por todas elas, você tem, você pode dividir, antes de falar das duas, você pode dividir as teorias que falam de Deus, praticamente em duas. Uma que considera Deus como energia, uma bola de energia, e outra que considera Deus como uma pessoa. É óbvio que a defesa maior, e que a crença maior, e o que eles estão crendo mais, mesmo lá fora, é que Deus é uma pessoa. Porque há inteligência, e não há inteligência em energia, mas há inteligência em pessoas. E a probabilidade de acontecer isso, que aconteceu com você, de você estar aqui vivo, a probabilidade, ela é mínima. É a mesma probabilidade de pegar 32, enciclopédias barças, do topo de um prédio, cortar palavra por palavra, botar isso dentro de um saco bem grande, as palavras de dentro de uma enciclopédia barça, soltar de cima de um prédio, e essas palavras se encaixarem certinho, na enciclopédia de novo, e montar a enciclopédia lá embaixo, de novo. Essa probabilidade de acontecer isso, é a mesma probabilidade de você estar aqui sentado, vivo, por obra do acaso. Existiu uma inclinação inteligente, uma força inteligente, uma pessoa inteligente, para que você estivesse aqui vivo hoje. Existiu isso. Ok. A ciência não diz quem é. Quem diz somos nós. A ciência não diz o nome. Quem dá o nome, não somos nós teólogos. É aquele que se inclinou para ouvir a palavra de Deus. Ele descobriu o nome. Quem é Deus. E o que Deus faz. E amados irmãos, existe então dentro das teorias que Deus é uma pessoa, existe duas, principais. Uma chamada deísmo. No deísmo, ele diz que Deus criou todas as coisas. Criou o universo. Criou as leis que regem o universo. Criou as leis naturais, as leis físicas. Deu um start no universo. Ligou o universo. Virou a ignição do universo. Deu as costas para o universo e foi fazer outras coisas. Que ele tinha mais coisas para fazer. Esse é o deísmo. E existe o teísmo. O que é o teísmo? O teísmo diz que Deus criou todas as coisas. Que Deus deu o start no universo. Que Deus criou as leis universais. E que Deus não deu as costas para o universo criado. Mas, muito pelo contrário, Ele se relaciona com o universo. Ele se relaciona com a criação e com a criatura. Ele quis se relacionar. E quando Ele abriu a brecha do relacionamento, aí nós começamos a entrar nessa história. Porque, afinal de contas, nós não estudamos teologia simplesmente por ser o estudo de Deus. Nós estudamos teologia porque Ele se relaciona com o homem. Ele poderia ter virado as costas, Ele poderia tudo, porque quem tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Ele poderia virar e falar assim, William, olha, eu já te dei vida. Eu já te dei condições de você sobreviver. Eu já criei meios desse oxigênio se renovar para você viver o tempo que for necessário. Olha, eu já te dei uma mãe, um pai, para te sustentar até certa idade, para depois você ser lançado aí para o mundo. Eu já fiz as leis naturais das coisas. Eu já dei inteligência para o homem criar outras leis para ele se organizar em Estado, em economia, etc, etc. Já fiz tudo isso, agora se vira, meu amigo. Deixa eu dar as costas, porque, afinal de contas, eu tenho outras coisas a serem criadas. Ele poderia fazer isso. Só que não é assim. E quando Lucas disse assim, olha, eu vou trazer para você, Teófilo, para que você tenha certeza de algumas coisas. E ele começa dizendo, olha, havia lá no tempo de Herodes, um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias era da linhagem de Abias. E Zacarias, ele foi fazer o seu serviço costumeiro no tempo. E ele fazendo o seu serviço costumeiro, lançaram sorte para dizer quem é que ia entrar para fazer o sacrifício do sábado. Qual era o sacrifício do sábado, pastor? Trocar o incenso, trocar os pães da propiciação, colocar óleo, que isso era feito todo dia, e limpar o candelabro do lado direito. Por isso que eu falei, o lado esquerdo aqui estava o pão das propiciações, para quem está entrando, então do lado de vocês é o contrário. Daqui ficava o pão das propiciações, se você estivesse entrando no lugar santo, ali ficava o candelabro, e em frente o altar do incenso. Ele foi sorteado para fazer esse serviço. Um serviço comum, um serviço costumeiro, um serviço que era da ordem dele fazer. Ele deveria estar fazendo aquilo normalmente. Ou seja, um serviço ordinário. Não no sentido de ordinário, no sentido de depreciativo. Não, no sentido de ele estar lá todos os dias, ou sempre que for escalado, fazendo a mesma coisa. Uma coisa de rotina. Uma coisa comum para que um sacerdote fizesse. Pois bem, ele foi fazer um serviço rotineiro, mas quando ele vai fazer esse serviço rotineiro, aparece um anjo do lado do altar de incenso. O nome do anjo está aqui, mas não me preocupe. Mas o primeiro detalhe que eu observo nesse fato, é que quando Lucas vira e fala assim, atenção, eu quero que você tenha certeza de algumas coisas, Teófilo. Ele começa a contar a história, não lá a história de Jesus Cristo, mas a história do pai de João Batista. E essa história do pai de João Batista, ele já começa dizendo, Deus existe, e não só existe, Deus se relaciona com o homem. E mesmo o homem que está achando, que está fazendo uma coisa muito rotineira, Deus está olhando lá de cima, ouvindo as orações desse homem, ouvindo as orações da sua família, que depois o texto vai dizer, que a mulher falou assim, foi tirado de mim o meu pobre, ou seja, eu tinha uma tristeza, eu tinha uma luta, eu não podia gerar filhos, e Deus ouviu as minhas orações. Ou seja, queridos irmãos, Deus está lá em cima, Lucas está dizendo para Teófilo, meu amigo, Deus está lá em cima, Deus realmente criou todas as coisas, mas ele está preocupado, com o homem, que entra rotineiramente na casa dele, e de repente ele fala, manda a resposta agora, é nesse momento, envia a resposta para o meu servo, porque ele está esperando uma resposta vindo dos céus. De repente foi o que você fez hoje, você olhou e falou, mais um culto, mais um mês, uma coisa de rotina, vou procurar uma roupa para ir para a igreja, eu graças a Deus, eu nasci no lar evangélico, você imagina quantos cultos eu já participei da minha vida, quantas palavras eu já ouvi, quantas vezes eu já cheguei dentro da casa de Deus, talvez para vocês isso já virou rotina, mais um culto, mais um louvor, mais um, mais, mais um, mais um, mais um, mas eu quero te dizer, nessa noite, o Senhor pode, te surpreender, o Senhor pode ter uma surpresa especial para você, e quando eu disse que ele queria que, os amigos tivessem certeza, então eu quero te trazer algumas certezas, que esse texto, que eu possa abstrair desse texto, a primeira delas, é que Deus existe, e que Ele não cabe, dentro daquela casa, dentro daquele ambiente, e eu vou lhes dizer porquê, talvez você acredite em alguma teoria, falsa, mesmo estando dentro da igreja, porque você aceitou Jesus, mas de repente tem um pensamento, errado na sua mente, eu imagino até pastor, que quando o Senhor perguntou aqui, quantos não são batizados no Espírito Santo, teve gente que virou e falou assim, não sei nem o que é isso, não sei nem o que é isso, não posso nem levantar a mão, ou ficar com a mão abaixada, porque eu não sei o que é, então você vai ter que vir para aprender o que é, para depois receber, não sei nem o que é, tem pessoas que amam a Deus, com todas as suas forças, amam a Deus com todo o seu coração, entregaram sinceramente sua vida a Jesus, mas os seus limites, ainda ou por tempo, tempo de conhecer a Deus, não caminhou com Deus muito tempo, ou até mesmo, por falha da sua própria estrutura, nunca parou para saber algumas coisas, então deixa eu já afirmar algumas coisas para ti, primeiro, partindo do princípio que Deus existe, Ele existe, só que Ele não só existe, Ele é abundante, Ele é pleno, Ele é grandioso, Ele é poderosíssimo, Ele é maravilhoso e majestoso, como assim pastor, eu não estou entendendo onde o Senhor quer chegar, pois bem, um dos nomes de Deus é Jeová Samá, Jeová Samá, literalmente, Jeová Senhor, Samá significa, está ali, Deus, está ali, Jeová Samá, mas o estar ali, não é o mais importante do nome de Deus, porque o estar, não significa características do seu caráter, e nomes de Deus, caracterizam, o caráter de Deus, Ele não está ali de qualquer forma, Ele não está ali de qualquer jeito, o Senhor está ali, abundantemente, Jeová Samá, significa que Deus está ali, plenamente, cheiamente, transbordantemente, pastor, e o que isso implica? implica em vários textos da Bíblia Sagrada, mas eu vou trazer um, em específico, para que você, ligue essa mensagem da noite, com a mensagem que você ouviu de manhã cedo, o nosso pastor pregou pela manhã, através da transmissão, instruiu a igreja, uma palavra poderosíssima, e Ele citou um dos versículos, que eu considero, um dos versículos de maior tristeza, da casa de uma pessoa, versículo, segundo livro dos reis, não é segunda, é segundo, porque é livro, então, segundo livro dos reis, capítulo 4, não sei o versículo ali por certo, mas Ele diz assim, acabaram os vasos, e então, cessou o azeite, agora você imagina o desespero, daquela mulher vendo o milagre acontecer, enchendo todos os vasos, ah pastor, teve alegria, porque a dívida foi paga, não, não, peraí, você não está entendendo, o milagre estava acontecendo, e vaso vazio na frente dela, e ela enchia, o milagre acontecendo, vaso vazio na frente dela, e ela enchia, milagre acontecendo, vaso vazio, quando está chegando o último vaso, ela não estava mais, ela não estava mais olhando e falando assim, será se vai dar, será se vai ter, não, ela já estava acostumada vendo o milagre de Deus agindo, a mão de Deus agindo, a mão de Deus agindo, eu não sei quantos vasos, a Bíblia não diz quantos vasos tinham, e também historiadores também, não fizeram, não tem pesquisa nesse sentido, mas foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, e a Bíblia fala, acabaram-se os vasos, aí você olha e fala assim, você imagina, que há um milagre para acontecer, e que há vasos pequenos, há vasos grandes, há vasos médios, há vasos bonitos, vasos ornamentados, vasos de barro, simplesinhos, mas Deus vai mandando um milagre, para encher todos os vasos, todos os vasos sendo cheios, todos os vasos, milagre de Deus acontecendo, e de repente, acaba-se os vasos, pastora, motivo de festa, teve uma prosperidade ímpar, naquela casa, realmente teve, mas eu imagino, que esse texto, é um dos textos, mais tristes da Bíblia, acabaram-se, os vasos, na casa teve felicidade, porque havia prosperidade, mas num céu de abundância, de Deus querendo prosperar, e abençoar, e nunca mais faltar óleo, e aquele milagre, continuar acontecendo, porque se tivesse vaso, aquele milagre, estava acontecendo, até agora, o tatara, 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 neto, daquela mulher, estava virando lá, vaso, e azeite, porque a palavra, não tinha falado, que era para acabar os vasos, não tinha falado, fala, pega vasos, não um pouco, pega, de todo mundo, as tuas vizinhas, pede emprestado, traz para tua casa, eu sei que é um limite, eu sei que tudo tem um limite, mas para o teu Deus, não há limites, o teu Deus, é o Jeová Samá, o Deus de abundância, e qual é a aplicação disso, na minha vida, enquanto tiver um lugar, um espaço, Deus pode te encher, não há nada melhor, do que uma proposta, como essa, ah pastor, como essa de que, de renovação espiritual, para o mês de junho, por quê? que enquanto tiver vaso vazio, Deus vai enchendo, mas vai chegar no final do culto, Deus vai olhar e falar assim, acabou o vaso, vamos levar a unção de volta, que eu não vou desperdiçar a unção, a unção eu vou colocar dentro de vaso, enquanto tiver vaso, eu vou colocar dentro do vaso, se não tiver vaso, eu vou recolher a unção, e eu vou segurar a unção, eu não vou derramar a unção, eu não vou jogar para transbordar, eu vou jogar para, que seja, devidamente utilizado, não vou desperdiçar, Deus é um Deus de abundância, mas Ele não é um Deus de desperdícios, enquanto tiver vasos vazios, Deus, pode cumprir, o seu propósito, de enchê-los, isso tem uma outra implicação, na sua vida, porque se Deus é infinito, tudo que é dividido pelo infinito, tende a zero, eita pastor, não entendi nada agora, vou melhorar, vamos supor que você ganhe, um milhão de reais, aí você vai falar, puxa pastor, que benção, para uns é muito dinheiro, para alguns é pouco, para outros não fazem nem cosquinhas, para mim, tiraria meu pé da lama, mas, para alguns aqui, falam, pastor, isso aí não faz diferença para mim, ok, um milhão de reais, um milhão de reais, talvez seja pouco, então eu vou melhorar um pouquinho, dez milhões, e pastor, melhorou, dez milhões, agora já está legal para mim, está bom, dez milhões de reais, para mim, tiraria a canela, eu falo, pastor, um milhão tira o pé, e dez milhões tira a canela, ela é, porque a gente está enterrado de cabeça para baixo, aí tira o pé, depois que sai a canela, o negócio é complicado, mas dez milhões já daria, para tirar a canela da lama, mas aí você olha e fala assim, pastor, dez milhões, não, não, vamos mais, vamos abundar isso aí, cem milhões de reais, Deus vai dar cem milhões de reais, divide cem milhões de reais, para a sua família, pastor, dá, para a minha família, dá, beleza, cem milhões de reais, vamos dividir para a Advec Brasília, e pastor, já vai ficar um número menor, acho que não vai ter, vou abençoar todos os membros da Advec Brasília, ganhei cem milhões, vou abençoar todo mundo, vai dar uma certa quantia para cada um, agora divide para todos os brasileiros, não vai dar nem cinquenta centavos, porque nós somos mais de duzentos milhões, divide para toda a América Latina, divide para toda a América, já vai dar dez centavos para cada um, o dinheiro que é muito, conforme você vai aumentando a divisão, ele vai tendendo a zero, é isso que eu estou falando, tudo que é dividido pelo infinito, tende a zero, você vira e fala para mim, pastor, eu tenho um grande problema, posso compartilhar com o senhor? eu não vou carregar a mesma carga que você, que eu não tenho nem estrutura para isso, mas eu ouvir você, você divide ele comigo, de repente você dividiu com uma pessoa, dividiu com uma pessoa, vamos supor que você ficou com meio problema, e a outra pessoa com meio problema, mas quando você divide com Deus, você não dividiu com uma pessoa, você dividiu com o infinito, quando você traz um problema para aquele que tem todo o poder, e que tem abundância, sabe que tamanho fica o teu problema? Ele tende a zero, não há problemas, não há problemas, uma vez o pastor Juscel Nilsson pregando aqui, ele falou que no nosso vocabulário, é só no nosso vocabulário, que há a palavra impossível, porque a Bíblia declara, que para Deus, nada é impossível, não existe essa palavra no vocabulário, quando você vir e fala assim, caramba, esse troço é impossível, Deus olha e fala assim, o que é que ele está dizendo? O que é que ele está falando? Eu não entendo essa palavra que ele está dizendo, essa palavra não tem correspondência para mim, para mim, não existe impossível, porque eu sou um Deus infinito, eu sou um Deus grandioso, o problema que aquele homem estava passando, que ele foi se apresentar, num momento corriqueiro, num culto corriqueiro, que ele chegou lá, e foi fazer um serviço de sacerdote, que ele era da ordem de sacerdote, que ele tinha aprendido aquilo desde criança, quando ele chegou lá, ele achou o Deus do impossível, o anjo que virou para ele e falou, eu assisto diante do Deus do impossível, e vim aqui te dar uma boa notícia, a tua mulher vai gerar, acabaram os teus problemas, ele tendeu a zero nessa hora, porque o Deus do impossível te visitou, só que o que Lucas queria mostrar para teófilo, era teófilo, primeiro, tenha certeza que Deus se corresponde com o homem, segundo, tenha certeza que Deus é poderoso para responder as suas orações, agora terceiro, ele ouve também o que você está falando, cuidado com o que você fala, como assim pastor? porque quando o Zacarias, o sacerdote, ele ouve, ele olha para o anjo e fala assim, seu anjo, deixa eu falar uma coisa, até então ele não sabia o nome do anjo, seu anjo, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu sou velho, a minha mulher é velha, como que isso se dará? versículo 18, quer ver? só para você achar que eu não estou inventando história, eu sei que você não acha isso, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade, sabe o que ele estava dizendo? ele estava falando, olha, eu até acredito que Deus pode fazer, mas se eu fosse mais novo, eu até acredito que Deus pode fazer, mas se o tempo não tivesse passado tanto, passou tempo demais, passou tempo demais, olha, eu já estou velho, a minha mulher também, esse menino vai nascer com saúde? esse menino vai nascer em paz? esse menino vai nascer? sabe o que que Lucas estava querendo mostrar para Teófilo? Lucas estava dizendo assim, olha, em primeiro lugar Deus existe, Deus é pleno, segundo, Deus atende as nossas dificuldades, e as nossas dificuldades tendem a zero, mas ouça, ele também dá atenção naquilo que você fala, Teófilo, e a atenção do que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você age, existe duas coisas que falam profundamente, na vida cristã, primeira delas, a sua capacidade de arrepender-se, tem gente aqui, que tem vida íntima com Deus, com Deus, vida cristã, vida top com Deus, que se arrepende todo dia, dobra o joelho e se arrepende, dobra o joelho e fala, Deus eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter pensado nisso, Senhor purifica meus olhos, põe um anjo na porta da minha boca, eu não deveria ter falado isso, ele se arrepende, essa capacidade de arrependimento e sagrada a Deus, e uma outra coisa, aquilo que você diz para si próprio, quer a prova disso? Salmo 23, o Salmo 23, no original, está escrito o seguinte, disse Davi para si mesmo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, a gente abandonou a parte, disse Davi para si próprio, aquilo que você diz para si próprio, ah pastor, o Salmo 23 não serve, então vai lá para Jeremias, traga minha mente aquilo que me traz esperança, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, grandes elas são, ou seja, eu trago para minha cabeça, eu converso comigo mesmo, e trago para minha mente, aquilo que me dá esperança, o que que esse homem trazia para si próprio, as suas dificuldades, e ele olhava e falava assim, eu já sou velho, mas eu tenho promessa, mas eu já sou velho, mas eu tenho promessa, mas minha mulher também é velha, não vai dar certo, esse menino vai vir com doença, esse menino vai vir, vai vir aduentado de alguma forma, esse garoto não vai ter uma má formação, esse negócio vai ser ruim, vai ser complicado, eu não quero mais esse negócio não Deus, não dá mais tempo, vem cá, o Deus que tem poder para fazer, será que ele faria alguma coisa, algo que esteja limitado aos teus pensamentos? Oh meu irmão, esse Deus abundante não cabe em você, como assim pastor, esse Deus que Lucas está mostrando para o Teófilo, não cabe no universo, apesar da oração do Pai Nosso, ser Pai Nosso que estás no céu, Deus não está no céu, que é isso pastor, agora o Senhor criou a maior heresia, o céu foi criado por Deus, Deus não cabe dentro do céu, Deus é maior do que o céu, o céu é lugar para você e para mim, e o inferno pastor, não é para mim não, o inferno é para diabos e seus anjos, para o diabo e seus anjos, você que creu na palavra de Deus, e está afirmado em Jesus Cristo, para ti está reservado o céu, você cabe no céu, mas o teu Deus não cabe no céu, o teu Deus Ele é infinito, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele não cabe no céu, mas pastor Ele cabe dentro de mim, pois bem, um Deus esvaziado cabe em você, porque se Ele, eu vou só falar da inteligência, a Bíblia fala assim, os pensamentos de Deus, são superiores aos seus pensamentos, não é isso que fala? Pois bem, só os pensamentos, se os pensamentos plenos de Deus, que houvessem você, você já estava louco, você ia ficar maluco, e aí Deus, para guardar a sua sanidade mental, Ele se esvaziou, e só deu para você, aquilo que você consegue entender dEle, para guardar você, agora você imagina a plenitude, do poder dentro de você, ô meu irmão, imagina, a presença completa de Deus, não cabe, não cabe, porque até em Cristo, que era perfeito e sem pecado, que era um vaso, perfeito, e sem pecado, houve uma quenosis, um esvaziamento, e aí Lucas vira, e fala assim, você acha, que o Deus que é infinito, que o Deus que é pleno, que o Deus que é majestoso, está limitado aos teus pensamentos, então eu vou te dar um sinal, você vai ficar mudo, e Ele falou, como? você vai ter que calar a boca, e ficar quieto, você não vai falar nada, porque tu vai acabar estragando, a festa que a tua mulher vai fazer, e a festa que os teus familiares vão fazer, você vai ficar calado, até o dia do cumprimento desse negócio, sabe o que Deus estava falando? conseguiu Paulinhos, botar a frase aí, coloca aí Teco, por favor, ô Paulinho, eu estava falando assim para ele, cala a boca Zacarias, cala a boca, tu não sabe o que Deus está falando, tu vai ficar mudo, para tu não usar essa boca, para falar algumas coisas, que não deve falar, vai ficar mudo, e aí, como a Bíblia Sagrada, e como uma boa mensagem, tem que ter aplicação, a aplicação que eu te trago nessa noite, é que eu não sou Gabriel, mas eu assisto diante de Deus irmão, eu também já vi Deus fazer coisas maravilhosas, e eu sei, que aquele que te prometeu fazer algo, ele é poderoso e abundante para fazer, agora escute, quando você começar a ouvir uma voz, que isso vem dentro de nós, vem dentro de mim, não vai vir dentro de você, quando você começar a ouvir, e falar assim, vai curar nada, quando você vai falar, quando você começar a ouvir a voz, e falar assim, não, ele não vai vir para a igreja não, quando o pastor falou aqui, vem cá, você não conhece ninguém não, porque tem gente lutando pela família, tem gente lutando por alguém, por um amigo do trabalho, não, não vai se converter não, não chama não, que não vai se converter não, sabe o que você vai dizer, para si próprio, ah, tu não quer ficar mudo não né, cala a boca Zacarias, quando alguém virar para você, e você for contar, cuidado com quem você compartilha, seus planos e suas bênçãos, e as promessas de Deus, para a tua vida, porque tem gente, que não tem nível para chegar lá, não tem nível para chegar, para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, então toma cuidado, mas vai que você fala, para alguém que não está preparado, e aí vai virar e falar, Paulinho, não vai conseguir contigo não, contigo, com Letícia, com você, não vai acontecendo, sabe o que você tem que dizer para ele? Não, não vai dizer para a pessoa não ficar com triste contigo, mas dentro do teu coração, você vai virar e falar assim, eu já vi isso na Bíblia, sabe o que é isso? o Espírito de Zacarias, cala a boca Espírito de Zacarias, cala a boca Zacarias, eu assisto diante de Deus, e eu vejo Deus realizar milagres todos os dias, eu vejo Deus fazer e operar maravilhas todos os dias, tu quer ficar mudo Zacarias? Deus vai tirar a voz de você, agora tu imagina Zacarias saindo do serviço de Deus, assim como Jacó, Jacó sai campeão de Deus, nome mudado e coxa e manco, puxando da perna, que coisa maluca, esse Deus é um Deus poderoso demais, que ele falou assim, caramba, se estava difícil do cara que andava normalmente, imagina do cara puxando da perna agora, não, o cara puxando da perna, eu mudei o nome dele, de enganador para campeão de Deus, só Deus pode fazer o negócio dele, agora olha só o que ele está dizendo, ele está saindo Zacarias, sai, tu sai com a promessa, mas tu sai calado, tu não vai conseguir falar com ninguém, e detalhe, ele não tinha estudado a linguagem hebraica de sinais, então, porque aqui é Libras, não é brasileiro, mas lá era hebraica, então ele não sabia fazer o movimento, e ele fazia, e o povo não se entendia nada, e falava assim, mas o que o senhor quer dizer? aí virou para a mulher e falou assim, eu vou contar para mim, é óbvio, ela, minha mulher, vai ficar buchuda, ela vai ficar buchuda, ah, tu está ficando maluco, o tempo já passou para você, o tempo já passou para ela, não vai acontecer, tu está ficando doido, rapaz, eu estou mudo, por causa de tu, quer ficar mudo também, e ele imagina, ele tentando passar isso, meu irmão, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, acredite na promessa de Deus, é mais fácil, o sol apagar, a lua cair de onde ela está, do que a palavra de Deus não se cumprir, eu vou te dar um exemplozinho da física, quando eles descobriram que não é só essas estrelas da abóbora celeste, criaram telescópios, lentes, e começaram a observar o universo, eles viram, que tem estrelas, que a luz não chega no céu, na terra, a nossa abóbora, ela é limitada, esse é o primeiro céu para os cientistas, cruzeiro do sul, oh que beleza, três marias, oh que maravilha, mas existem estrelas, que não chegam à luz aqui, e aí eles falaram, não peraí, se o universo é do mesmo tamanho, e se a luz ela está viajando, se ela tem uma velocidade, se a luz se expande para todos os lados, a luz vai chegar, qualquer hora, essa luz vai chegar na terra, não tem como não chegar, qualquer hora vai chegar na terra, e aí ficaram 400 anos, irmãos, 400 anos de ciência, para poder descobrir, porque que essas luzes ainda não haviam chegado na terra, até que um cientista chamado Hubble, o telescópio Hubble foi dado o nome de Hubble, por causa desse cientista, ele descobriu, que o universo ele está se expandindo, o universo ele está crescendo, e com a força de crescimento do universo, é uma força gravitacional maior, do que qualquer astro já criado, é muita loucura, mas isso é ciência, e ele, ao criar-se, a força gravitacional dele, ao criar essa parte do universo que está criando, ele consegue atrair, a força dele é maior, então ele consegue atrair, e a distância, ela permanece a mesma, só que ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a luz, não consegue chegar lá, aí você olha e fala assim, ué, como assim pastor, é, você está emitindo luz, daqui para a terra, só que, o universo está crescendo, se expandindo, e está puxando, porque a distância daqui para lá, porque a força gravitacional é maior, vai se permanecer a mesma, então ela está crescendo para cá, a luz que eu estou emitindo, não está chegando lá, ah pastor, não, isso só vai acontecer, se a velocidade daqui, for maior do que a dali, da emissão, pois bem, e ele descobriu, que o universo, ele cresce, maior, do que a velocidade da luz, é por isso, que não tem luzes, que chega na nossa abóbora celeste, tu está vendo o tamanho, de quanto tu é pequeno irmão, tem gente aqui, que não entendeu nada, que falou assim, pastor, faltei essa aula, faltei a outra, e faltei a outra, mas eu vou te dizer de novo, Deus, ele criou, ele continua criando o universo, maior do que a velocidade da luz, que é 300, não sei quantos mil quilômetros por segundo, ele está criando o universo, em uma velocidade, maior do que a luz, por isso, que essa luz, não consegue chegar aqui, porque ele continua puxando, pastor, isso é muita loucura, pois bem, isso é só a criação, agora tu imagina, quem é, esse Deus, que tu serves, quem é esse Deus, que criou um universo, maior do que a velocidade da luz, a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, pesou as montanhas, em balança de precisão, sabe o que é balança de precisão, você pega, a sua aliança, leva no orívis, o orívis vai lá, e vai pesar, porque você precisa aumentar, diminuir, botar mais ouro, ele coloca lá, e fala assim, aqui tem 6 gramas, ponto 3, o senhor quer botar quantas gramas? não, eu quero botar, mais 2 gramas de ouro, por favor, tá bom, então o senhor vai botar com 8, ponto 3, quando o senhor voltar aqui, eu vou fazer o serviço, se nós vamos pesar de novo, vai ter que ter 8,3, o senhor vai me pagar, a bacatela de 300 e poucos reais, que é mais ou menos 2 gramas de ouro hoje, e mais o serviço do orívis, então vai dar mais caro, balança de precisão, é balança de orívis, Deus pegou uma montanha, e pesa na balança de precisão, e fala assim, aqui tem, X milhões de toneladas, tantos mil quilos, e não sei quantos vírgula, não sei quantas gramas, e alguém já disse, que se a terra tivesse 30 metros, ou melhor dizendo, 300 metros mais de crosta terrestre, seria impossível ter vida na terra, Deus pesou a crosta terrestre, em balança de precisão, a gravidade seria tão grande, que você não suportaria, a força da gravidade, sobre os teus ombros, você seria esmagado, pela gravidade, aliás, nem vida teria, nem vida teria, 300 metros acima da crosta terrestre, Deus pesou, com balança de precisão, Deus calculou esse negócio, tu acha que Deus, que calculou o universo, que faz crescer o universo, na velocidade maior, porque é da luz, a água é a maior velocidade existente, não da luz, não, da criação do universo, foi maior, meu Deus do céu, talvez a tua cabeça, está falando assim, pastor, olha, é muita coisa para mim, sabe o que eu quero dizer para você, cala a boca, quando Deus falar alguma coisa, confie nele, porque é mais fácil o universo, parar de crescer, do que a promessa de Deus, na tua vida não se cumprir, cala essa boca, é mais fácil, é mais fácil, que confie nele? Obrigado.